Quem tem orgulho de ser nordestino, aí! Um cafezinho quente, o cheiro do mar O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus, por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar num cavalo e ter bom coração Correr atrás de gado, derrubar por no chão Obrigado meu Deus, por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar num cavalo O sol apareceu, obrigado meu Deus O aço de encheu, o gado não morreu A plantação cresceu em dor Só ia suceder, isso é repotente Morre na paz pra ser um campeão Coração grande, jeito de bruxo Douro, bandido, eu derrubo no chão Vou seguindo com a fé em Deus Com ele eu vou chegar lá, vou chegar lá Moro no interior, na tua que se ensinou Tô cuidando das terras que eu herdei do meu amor Eu e meu cavalo, derrubando o gado Eu sou tão feliz, aqui eu sou feliz Moro no interior, na tua que se ensinou Tô cuidando das terras que eu herdei do meu amor Eu e meu cavalo, derrubando o gado Eu sou tão feliz Oh, meu vaqueirão É o válido do estado Na representação O destino das vaquejadas Oh, quem gostou faz barulho aí É pra se apaixonar com o Fábio intestado No meio da vaquejada Assim, ó Teus olhos refletem nos meus No farol das estrelas E procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é o porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela E é tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Voar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que me beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços Me joguei Eu voei 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 de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Cadê os apaixonados em plantão? Vai junto com o Fabio Testado Assim ó Os teus olhos refletem nos meus No farol das estrelas E procuro no azul dos meus sonhos Para não perder lá E nossa cama é o porto de amor Onde espero feliz Pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela E é tão bonito o amor Que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente Eu me dei Se o brilho da nossa verdade Voar para a eternidade A estrela da felicidade Baixinho Geral canta com o Fabio Testado Vai A estrela que eu te vendei Não sei a qual é a verdade É o amor Pulei nos teus braços Eu voei Eu voei Eu vejo Ele prazer Com seu Danilo Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar Desse Brasil Te amar Te amar E canção, meus amigos Quem gostou, dá um gritão aí Falaram que a gente não ia dar certo Mas a gente deu certo até demais Falaram que nós dois era incorreto Nosso amor era incerto Impossível, incapaz E a gente nem aí Fogo queimando a gente E a gente tão feliz Pegando fogo na cama J Pegando fogo na cama Fogo queimando a gente E a gente fogo na cama Porque a gente se ama, se ama, se ama Falaram que a gente não ia dar certo, mas a gente deu certo até demais Falaram que nós dois era incorreto o nosso amor, impossível, incapaz Povo falando da gente, e a gente nem aí Povo queimando a gente, e a gente tão feliz Pegando fogo na cama, povo queimando a gente, e a gente fogo Pegando fogo na cama, povo queimando a gente, e a gente fogo Fogo na cama Deixa o povo falar da gente Enquanto o povo fala, a gente pega fogo na cama É o barbe do Estado Porque a gente se ama, se ama, se ama A gente se ama, se ama, se ama A gente se ama, se ama, se ama A gente se ama Quem gostou dá um gritão aí Para os corações loucos, apaixonados É o Fabinho Testado Eu acho que o meu coração Tá com erro de fábrica Tá com defeito Ele até esquentar no colchão Mas depois esfria, aligerou Eu já fiz de tudo pra me apaixonar por alguém E tentar passar pro próximo nível Mas quando eu tô quase chegando lá, tela azul Sentimento incompatível Meu coração dá muito louco Tá com um parafuso solto Tá com um sério problema De se encaixar em outro A gente até tenta A pele arrepia e esquenta Mas esfria de novo Meu coração tá muito louco Tá com um parafuso solto Tá com um sério problema De se encaixar em outro A gente até tenta A pele arrepia e esquenta Mas esfria de novo Eu acho que o meu coração Tá com erro de fábrica Tá com defeito Ele até esquentar no colchão Mas depois esfria, aligerou Eu já fiz de tudo pra me apaixonar por alguém E tentar passar pro próximo nível Mas quando eu tô quase chegando lá, tela azul Sentimento incompatível Meu coração tá muito louco Meu coração tá muito louco Tá com um parafuso solto Tá com um sério problema De se encaixar em outro A gente até tenta A pele arrepia e esquenta Esfria de novo Esfria de novo Para os corações loucos Quem gostou dá um grito aí Que prova de amor É abandonar o Alphaville E a sua rotina chique E pra viver comigo no interior E pra quem duvidou Que ela trocava a sua BMW Pra andar no meu cavalo E a trocou Todo fim de semana O volão de vaquejada Ela me acompanha Seu volante agora é rédea da égua castanha A Patricinha virou rainha da vaqueira E agora é eu e ela Derrubando um gado pelo mundo inteiro Eita Deus perfeito Eita Deus perfeito E agora é eu e ela Derrubando um gado pelo mundo inteiro Eita Deus perfeito Eita Deus perfeito Ainda mandou pra nós um projeto de eu Mãozinha pra cima Pro lado Pro lado Pro lado Pro lado Tá lindo demais Pra viver essa dor Assim ó Olha que prova de amor É abandonar o Alphabilly A sua rotina chique pra viver comigo no interior E pra quem duvidou Que ela trocava a sua BMW Pra andar no meu cavalo Já trocou Todo fim de semana Seu volante agora é rédea da égua castanha A Patricinha virou rainha da vaqueira E agora é eu e ela Derrubando um gado pelo mundo inteiro Eita Deus perfeito E agora é eu e ela Derrubando um gado pelo mundo inteiro Eita Deus perfeito E ainda mandou pra nós um projetinho de vaqueiro É pra testar seu coração É pra testar seu coração Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história A nossa história fica Mas a gente acabou E tomar que ele te leve pra viajar E lá pra torre E onde você sonhou noivar E faça amor contigo num banco de trás do carro Te leve pra cantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Ou vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Mas deixa eu te dar um aviso Ou vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Joga a mãozinha pra cima Vai, vai, vai É o nome da história E eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente Acabou Quem sabe canta Vai geral E lá pra torre Efe Onde você sonhou noivar E faça amor contigo num banco de trás do carro Te leve pra cantar E leve pra cantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Ou vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Mas deixa eu te dar um aviso Ou vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo 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 Comigo